Agora nós vamos falar com a Bruna, Bruna Frenner, uma mulher, foi à farmácia, chegou na farmácia da Fazenda Rio Grande, que ela andada pra cá, que ela andada pra lá, passa num corredor aqui, dá uma olhada num produto aqui, no outro lá, coloca uma sacola, opa, esse aqui eu gostei, vai pra sacola também, esse aqui é bom, esse shampoo aqui, vou te falar, ah, esse shampoo aqui, ó, faz um detox no cabelo e tal, vai pra sacola também, e aí, pagou a conta, Bruna Frenner, ou não? Olha, Jasson, não, não pagou a conta, é por isso que tá aparecendo aqui no Balanço Geral, infelizmente, né, Jasson, o que mais chama atenção, primeiro uma boa tarde pra você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral, Jasson, ela sai, o que ela faz ali, ela furta esses produtos, né, principalmente da perfumaria, parece não se importar, né, com as câmeras de segurança, Jasson, porque ela vai pegando, realmente, coloca na sacola, dá mais uma voltinha, coloca mais alguns produtos na sacola, isso aconteceu no bairro Eucaliptos, em Fazenda Rio Grande, a gente não tem a informação do valor, do prejuízo dessa farmácia, mas o que a gente pode colocar aqui no Balanço Geral, é que qualquer informação em relação a essa mulher, pode ser repassada pra polícia civil, no 181, ou também no telefone 197, ou até mesmo aqui nas nossas redes sociais do Balanço Geral, que a gente faz a ponte aí com a polícia, né, Jasson? O fato é, que a gente tá falando, né, a suspeita de um furto, então, que ela aparece nessas imagens, furtando esses produtos, Jasson, eu não tenho nem ideia de qual foi o prejuízo aí, Jasson, pra essa farmácia. A cara dura, né, gente? Mas hoje tem câmeras em tudo que é lado. Os comércios hoje estão munidos de câmeras de monitoramento, né? Foi muita cara de pau. É que, na verdade, nesses estabelecimentos, a gente vê que existe um monitoramento, mas esse monitoramento não é em tempo real. Então, quando se sente o desfalque, aí sim vai se verificar as câmeras, e ainda nesse momento essa pessoa já saiu de lá. Mas pela calma, tranquilidade que ela tá fazendo, tá muito longe de ser uma das primeiras vezes dela, né? Bruna, obrigado pela informação, Bruna Frenner, né? Com a sua primeira participação hoje no nosso BG, agora faltam seis minutos pro meio-dia. Estamos aqui, vamos balançar a sua Hora do Amor.